E aí galera, beleza? Bem-vindos de volta ao canal Nave, muito bem gente, Ah, que lá já acabou de fazer os seus vídeos informativos dos jogos dela, tanto no Japão quanto no global, e tá na hora agora de dizer pra vocês o que é que tá vindo por aí, e também o que é o plano de fazer agora, já que eu vou fazer uma pequena mudança de planos agora com todas essas coisas novas que vão vir por aí. Muito bem, eu vou começar com o global, porque agora eu vou dizer como é que vai ser essa questão da nova atualização 5.0, eu vou começar com isso, como é que vai funcionar essa coisa de link, level up, esse tipo de coisa. Muito bem, essa questão ainda tá me causando algumas dúvidas, e vai causar certo modo dúvidas ainda pros jogadores de uma forma geral, então eu vou falar sobre o que eu ainda entendi, até porque eles ainda vão dar mais detalhes sobre isso na próxima semana. Muito bem, eu vou começar falando primeiro o nome do novo item que a gente vai precisar pegar, o nome desse novo item é Link Slot Potion, é um item que também vai ter diversas coisas, diversos atributos também, eu acredito que isso deva ser de alguma forma linkado a nossa Soul Tree, algo do tipo, aí vai melhorar o nosso link de uma certa forma. Pelo que eu entendi, todos os links vão começar no nível 0, aí quando você tiver um personagem 6 de estrelas, no nível 150, com a Soul Tree em 100%, aí você já vai poder fazer o enhancement desse link aí, já vai poder fazer uma melhorada nesse nível, botando ele pro nível 1 e nível em diante, ou seja, você não precisa dar o release pra você começar trabalhando esses links, você pode fazer com o personagem do nível 150, com a Soul Tree no nível máximo. Agora, como isso vai se fazer, como vai funcionar, nós ainda não sabemos, eles devem dar mais informações lá na próxima semana, pelo que eu entendi lá, na live deles. Então, o nome do item é Link Slot Potion, você vai precisar de um personagem 6 de estrelas no nível 150 com a Soul Tree no em 100%, pra você poder começar a trabalhar no link aí do personagem que você quiser. Bem, ao menos você não vai precisar fazer um grind extra, não vai precisar fazer release, não vai precisar deixar ele no nível 200 pra isso. Tá, pra você conseguir esse item, eles vão inventar um novo evento, nesse evento vai se chamar Inheritense Zone, esse evento vai ser tanto pro modo solo, quanto no modo co-op, dois níveis de dificuldade, a dificuldade vai ser similar a uma rádio de 5 estrelas, ou seja, se eu tiver um personagem mais ou menos forte no nível 150, vai ser tranquilinho de fazer. E vai ser por atributo, vai ser específico por atributo. Esse primeiro que vai ter, vai ser Speed, e só vai poder entrar personagem que seja Speed, você não vai poder colocar nenhum outro personagem, nenhum outro atributo nesse novo evento que eles estão fazendo. Só Speed, vai ser só Speed que você vai poder fazer, ou seja, você vai ter que ter pelo menos um personagem Speed, pra você poder jogar nesse modo. Como a dificuldade dessa rádio vai ser similar para uma rádio de 5 estrelas, você não vai precisar de personagens roubadores, já como Azaraki ou Nanau, esse tipo de coisa. Basta você ter um 5 estrelas bom, que você deve passar dessa rádio numa boa. Como eu tenho o Azaraki, então eu vou lá ser ele mesmo, que eu vou usar, tá beleza. Aí vamos ver como é que vai funcionar o drop desse novo item, porque eu vi que tem item lá de todos os atributos, mas tem um lá que é meio Rainbow, que eu diria, tem um especial lá que é meio arco-íris. Eu fico muito curioso pra ver como é que vai ser essa questão de drop de itens. Tá, mas... E só que a gente tem assim de informações pra começar sobre essa nova atualização 5.0 com esse novo treinamento de grind. A parte boa é que eles colocaram tanto essas missões tanto no solo como no co-op, ou seja, a gente vai conseguir mais orbs porque vai ter evento novo por aí. Pelo menos isso aí é uma boa notícia pra gente. Mais orbs. Tá, e nesse mês agora, principalmente pra amanhã e deram a louca no jogo que eles vão colocar evento direto. Vai ter friends novo do Hitsugai amanhã. Amanhã vai ter Awakened Quest também. Vai ter um outro evento que vai entrar no lugar desse Karakura Investigator Unit. que vai acabar amanhã. E vai ter um outro eventozinho desse aí básico. Bem, mas de certa forma vai ser muito óbvio pra gente ganhar. E de certa forma vai ter muita coisa pra gente jogar. Eu vou ficar doido porque eu nem acabei ainda de jogar o evento das Unpack Toast. Nem fiz tudo do Parasol ainda. Aí já vai ter mais três coisas pra fazer amanhã. Cara, vai ser uma doideira total. Eu vou ficar totalmente perdido. Não vou reclamar porque eu vou ganhar orbs pra caraca. Mas mesmo assim, rapaz. O jogo jogou tudo pra gente de uma vez. Aí toma, toma aí. Se vir pra fazer todos esses eventos aí. Caraca, é. Vai ser muita coisa pra fazer. Nem sei pra onde eu vou começar. Pelo menos o evento das Unpack Toast vai ficar no jogo aí. É pra sempre. E não vai ter limite de tempo pra fazer. Aí eu vou ter que dosar aí o que que eu faço primeiro. É. E o que que aí, o que que eu vou deixar pra depois. E até porque ainda estou tentando jogar as Rádios 4 e Jair também pra conseguir algumas orbs de lá. Ou seja, eu tenho, posso conseguir orbs aí direto. E eu vou levar essa quantidade de orbs aí que eu tenho. São até não sei onde. Meio. Todos esses eventos também vão acontecer amanhã. Amanhã também vai ser o dia que vai ter o novo summon do... Legion of the Regrets pra gente. Com Aronier, o Zomari e o Tosin. Já falei pra vocês que eu não vou fazer summon nesse gato específico. Eu vou dar um skip total nele. Mas eu falei em um... Acho que no primeiro vídeo desse mês de junho que eu ia fazer o summon no Gacha Damashigo. Mas eu não vou fazer mais isso. Eu não vou mais fazer summon nesse Gacha Damashigo. Porque mês que vem eu acredito que deva ter um Step Up Summon. Eu vou precisar de orbs pra Step Up Summon. Porque Step Up Summon é um summon... É realmente o melhor summon do jogo que a gente poderia ter. Porque conforme a gente vai fazendo passos, as chances de conseguir personagens 5 estrelas vão aumentando. E é mais barato de fazer summons nesse Step Up. E se lembrando que o que eu fiz lá no Ano Novo, o primeiro... A primeiro summon, tanto no single quanto no multi, foi de graça. No single, o primeiro ficou sendo de graça durante todo o evento. E no multi, a primeira vez que você fez é que foi de graça. Então eu vou precisar de orbs pra isso. Porque vai ter Step Up Summon. Vai ter o summon do meio do mês. Que agora eu estou realmente interessado em fazer summon. E ainda deve ter o final do mês. Ainda que deve vir uma coisa boa por aí. Porque o do meio do mês... Eu estou muito interessado mesmo. Porque vai vir uma nova Unohana por aí. E eu estou de olho nessa nova Unohana aí, rapaz. Galera, é isso aí. Estou de olho nessa Unohana nova aí que eles vão lançar. Junto com um novo Ichimaru Gin. E um novo... Novo Kitaki. Bem, o pessoal estava pedindo por um novo Ichimaru. E esse novo Ichimaru, eu não sei ainda se... Está realmente assim, muito melhor que o antigo. O Kitaki eu não achei assim, muito melhor que o antigo não. Mas também está muito bom também. O novo Kitaki também está muito bom. O que eu... Quem eu vou querer mesmo nesse gato do meio do mês é o Unohana. Eu gosto muito dela. Eu não tenho sim nenhuma preferência por... Nenhum capitão assim no Bleach. Mas eu gosto muito dela no anime e esse tipo de coisa. Eu adoraria ter essa versão dela também. Eu tenho... Eu tenho essa versão mais antiga dela que serve muito bem pra... Pra healer e esse tipo de coisa. Ela é uma healer laranja. Todo mundo acredita que o jogo fez isso porque... Por causa do stream co-op. Porque a gente precisa de healers no stream co-op. E o jogo viu que a gente fica usando healers no stream co-op. Aí como não tinha nenhum healer laranja realmente relevante. Eles colocaram essa Unohana pra ser healer laranja. Muita gente agora tá dizendo que ela possa ser a melhor healer do jogo. Porque agora ela vai ter o golpe healer que... Tanto cura como bate também nos... Nos mobs. Que... Isso começou com Tsukishima que depois a Izani também pegou. Agora eles também estão colocando isso na Unohana. Esse golpe de healer que também acerta. Que também causa dano nos inimigos. O especial dela agora também causa dano. Não só cura. Bem, eu diria que essa Unohana não descarta a anterior. Porque ainda assim é interessante você ter um especial de healer. Pra quando seus três amigos lá no modo cooperativo estão quase morrendo. Então a Unohana anterior ainda não está totalmente descartada. Mas agora você também tem a opção de ter uma Unohana que... Causa dano nos chefes usando especial também. E eu tô meio empolgado com essa Unohana aí. Eu não vou ficar com tanta expectativa assim. Porque é um gacha do meio do mês. E os gachas do meio do mês não costumam ser tão fortes assim. Mas eu gosto muito da Unohana. Eu espero ter muito ela aí. Bem, eu estou empolgado. Mas não a nível de Ishida. Eu não estou empolgado pra... Eu não estou montando operação de guerra. Como eu montei pra ter esse Ishida que vocês estão vendo aí. Se por algum milagre, por algum efeito assim sobrenatural. Eles colocassem a Unohana do mangá nesse jogo aí. Mesmo eu acho muito difícil disso acontecer. Porque vá barra em questão de diretatura e esse tipo de coisa. Aí sim eu ia ficar doido. Aí sim eu ia fazer a operação Ishida toda de novo. Eu ia juntar todos os ovos que eu pudesse. Pra conseguir ela. Se eles colocassem a Unohana do mangá nesse jogo. Porque eu curti muito a Unohana lá no mangá. Lá com a... Com a bancai lá da Minasuki. Sendo ela... Ex-capitã do décimo primeiro esquadrão. Uma assassina completa. Eu fiquei até surpreso quando eu vi ela. Caramba, essa aí é a Unohana mesmo? Ela antigamente era isso aí. Rapaz, eu gostei mais dela. Agora eu estou gostando dela mais ainda. Aí eu fica doido. Eu admito pra vocês que eu vou ficar doido de pedra. Fazer de tudo pra conseguir ela. Que nem eu fiz pra conseguir esse eixo daí. Mas como eu acho isso realmente muito difícil. Bem, vou ficar com essa nova aí mesmo. O Healer aí nova. E quem sabe eu possa brincar um pouquinho mais com ela aí. Agora é realmente um gacha do meio do mês que... Que chamou minha atenção. E que agora eu estou realmente querendo fazer. Ótimo. Não vai dar sem tempo. É um gacha do meio do mês bom que a gente está tendo agora. Bem, eu ainda não sei muito das skills deles aí. Mas vamos ver aí como é que essas coisas vão se suceder. Muito bem, gente. Eu acho que era tudo isso. E acho que é isso mesmo que eu tinha pra dizer aqui pra vocês nesse vídeo. Acho que não tem mais nada pra dizer. Eu agora só vou fazer sumo nesse mês só no gacha da tensa zangetsu mesmo. Só no double chance. Vou fazer aí em mais nenhum outro. Realmente vou economizar obras pro step up que deve vir no mês que vem. E quem sabe eu não consiga um dos três novos desse double chance que está vindo aí. Logo de cara, que é o ideal que seria assim. O ideal pra mim. Bem machivo. Infelizmente eu vou ter que esperar mais um pouco. Quem sabe um step up sumo no mês que vem eu consiga ela. Quem sabe. Tudo pode acontecer. E as chances vão ser maiores. Então esse que é o meu planejamento agora. Os sumos aqui vão acontecer só agora no double chance. Muito bem, gente. Era isso que eu tinha prazer pra vocês. E vejo vocês em breve. Tchau, tchau.